Rosalinda A branca areia de ontem está cheinha de alcatrão As dunas de vento batidas são de plástico e carvão E cheiram mal como avenidas vieram para aqui fugidas a lama putrefação As aves já voam feridas e outras caem ao chão Mas na verdade Rosalinda nas fábricas que ele vês O operário respira ainda envenenado a desmaiar o que mais há desta aridez Pois os que mandam no mundo só vivem querendo ganhar Mesmo matando aquele que morrendo vive a trabalhar Tem cuidado cruza linda se tu fores à praia Se tu fores ver o mar Cuidado não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujadeira a mar Cuidado não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujadeira a mar E em Ferral, lá para Peniche, vão fazer uma central Que para alguns é nuclear mas para muitos é mortal Os peixes de catraia em óleo sujadeira a mar Os peixes hão de vir à mão Um doente ou outro sem vida não tem vida o pescador Morro sabe ele e o salmão Isto é civilização Assim falou um senhor Tem cuidado cruza linda se tu fores à praia Se tu fores ver o mar Cuidado não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujadeira a mar Cuidado não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujadeira a mar